Atenção, certas partes deste tutorial, se não a maioria delas, requerem a lança Draupner ou o término da história principal. Portanto, para uma maior experiência, recomenda-se completar a missão Forjando o Destino, ou simplesmente complete a história principal. Boa sorte! Não vai acreditar, Mimir. Esse brasão é de Fjoturund. Você disse Fjoturund? É daí que a Sigrun era. Fjoturund. 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 Aí está, a outra escada. Talvez aquelas runas ali ajudem um pouco. Que? Não, ela nunca disse isso. Ah, um artefato do Império do Rio. Nunca estive lá, mas ouvi dizer que é lindo. Acho que, entre o quê побalas tem essa construção que ela disse. Para qual fechadura será essa chave? Nenhuma. O que é isso? O que é isso? Cara, qual é o seu poema favorito do K'vaz? Por que escolher um favorito? Por que escolher um favorito?